As declarações de um veterano da Força Aérea Americana movimentaram o país e o mundo. Ele afirmou que os Estados Unidos recuperaram e mantém em segredo naves extraterrestres. Olha, as denúncias foram parar no Congresso americano. O caso está sendo considerado uma nova etapa nas investigações sobre um dos temas que mais intrigam a humanidade. Existe vida em outros planetas? Congresso americano Washington, quarta-feira passada. A confirmação desses três ex-militares acendeu uma preocupação entre os deputados americanos. A de que objetos não identificados no espaço possam ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos. Esses objetos estão no nosso espaço aéreo. Não são raros ou isolados. Eles são rotineiros. Militares, tripulações aéreas e pilotos estão testemunhando frequentemente esses fenômenos. Ryan Graves e David Fravor eram pilotos da Força Aérea e dizem ter visto pessoalmente objetos voadores inexplicáveis. Durante uma missão de treinamento, dois aviões de caça foram partidos ao meio por um ódio. Era um cubo meio cinza escuro de 2 a 5 metros de diâmetro. Quando nos aproximamos do objeto, ele acelerou rapidamente e desapareceu. David Grush, ex-oficial da Força Aérea, integrou uma equipe do Departamento de Defesa americano que estudava esses fenômenos sem explicação. Aos deputados, Grush contou que ouviu relatos secretos de mais de 40 pessoas e que chegou a ver fotos de naves extraterrestres que caíram na Terra. Algumas delas teriam restos mortais de seres não identificados. Perguntado se o governo americano sabia dessas evidências extraterrestres, David Grush respondeu. Eu gosto de usar o termo não-humano. Eu gosto de denotar origem. Prefiro chamar de evidências não-humanas, mas certamente elas são discutidas desde a década de 30. Em abril deste ano, David Grush decidiu deixar seu cargo no governo e virar um denunciante, protegido por lei. Ele entregou ao Congresso americano centenas de páginas com documentos, depoimentos e fotos. E relatou até ameaças. Eu soube de represálias planejadas contra mim e outros colegas, e isso é muito perturbador. Mas eu tenho esperança de que minhas atitudes acabem levando a um resultado positivo, com maior transparência. Um porta-voz do Pentágono desmentiu as histórias contadas por Grush. Disse que os fenômenos vistos pelos pilotos não têm explicação, mas que não há nenhuma indicação de que sejam de origem extraterrestre. Os três ex-militares acusaram o Departamento de Defesa de esconder não só do público, mas também do Congresso americano, o que sabe sobre os ETs. Agora, os deputados estão decididos a investigar o caso e fazer mais audiências no que seria a versão americana de uma CPI. A busca por outras formas de vida fora da Terra é um dos grandes desafios da ciência espacial. O historiador Greg Egegen se prepara para lançar ano que vem um livro sobre a história do fascínio dos terráqueos com a vida alienígena. Para ele, a audiência no Congresso não trouxe nenhuma novidade. Eles não contaram nada que a gente não soubesse. São só rumores e insinuações. Não temos como verificar nem comprovar nada disso por enquanto. Do céu para o mar. Essas microesferas com menos de um milímetro de diâmetro, colhidas no fundo do Oceano Pacífico, teriam vindo da explosão de uma nave interestelar. É o que afirma um respeitado astrofísico da Universidade de Harvard. Se ele conseguir provar isso, vai ser uma revolução na ciência. Avi Loeb dirige o Instituto de Teoria e Computação de Harvard. Pelos cálculos dele, existe um trânsito intenso de sondas interestelares cruzando espaço na proximidade da Terra. Acredito que agora mesmo haja um milhão desses objetos passando pela órbita da Terra em torno do Sol. Mas, como a Terra é muito pequena, raramente um deles cai aqui. Em 2017, o Fantástico mostrou a tese do astrofísico de que um meteoro que passou pela Terra e chegou a ser batizado com o nome havaiano de Oumuamua, Na verdade, seria uma nave interestelar. O professor de Harvard ainda estuda uma outra queda semelhante, essa de 2014. Na época, o Comando Espacial Americano registrou o impacto no Oceano Pacífico, ao norte de Papua-Nova Guiné, e confirmou que, pela altíssima velocidade, só poderia ter sido um objeto vindo de fora do Sistema Solar. Segundo a avi-lobe, tudo indica que se trata de uma nave extraterrestre. Esse objeto tinha uma força material rara, diferente de qualquer astro, inclusive meteoritos de ferro. Calculamos que se movia mais rápido que 95% das estrelas próximas ao Sol em relação à galáxia. Era incrivelmente rápido e incrivelmente duro. Isso levanta a possibilidade de que tenha sido criado artificialmente. A bordo de um navio de pesquisa, Loeb e sua equipe foram ao local da queda do objeto e rastrearam o fundo do oceano. Encontraram mais de 700 microsferas metálicas, que teriam se formado quando a suposta nave explodiu, ao atravessar a atmosfera, e caíram no mar. Elas seriam o que restou do primeiro objeto interestelar que cai nas mãos de seres humanos em toda a história. O próximo passo é saber se elas são feitas de um material que existe no Sistema Solar ou não. O astrofísico acredita que, se conseguir provar que o material analisado não existe no Sistema Solar, provará também que há vida inteligente fora do nosso planeta. Vai mudar nosso comportamento, nos dar mais motivação para ir ao espaço, além de mudar a concepção do nosso lugar no Universo. Seria a descoberta científica mais importante de todos os tempos. Ontem, o diretor da NASA, a Agência Espacial Americana, Bill Nelson, anunciou que até o fim de agosto, um comitê de cientistas vai divulgar a conclusão de um estudo sobre os recentes relatos de provas extraterrestres. Um mistério que intriga o Congresso americano e quem acredita no contato entre terráqueos e óbvios. Há duas grandes questões neste mundo. Uma é, o que acontece quando morremos? A outra é, estamos sozinhos neste mundo? A outra é, estamos sozinhos no contato entre terráqueos e óbvios.